PLR é fraude? Bom, eu já te adianto que não, mas antes de explicar o porquê não é fraude, só lembrando, a gente tem o treinamento de PLR, onde você vai aprender tudo sobre como criar uma estrutura de PLR e colocar os seus produtos para serem vendidos. O link está aqui na descrição, você pode clicar lá, ler todo o conteúdo programático e tirar as suas dúvidas. Bom, por que que PLR não é fraude? Porque no PLR você vai comprar direitos autorais para poder revender. Então eu vou comprar um produto de alguém que foi criado. Ah, o João criou um livro. O João fez um livro lá sobre como consertar celular. Aí eu comprei o direito de utilizar o livro dele como se fosse meu. Então eu começo a vender o livro dele como se fosse meu. Isso é totalmente legalizado, você pode vender sem nenhum problema. O que acontece é que muita gente promete que as pessoas vão ficar milionárias, bilionárias, trabalhando com o PLR. Isso até pode acontecer, mas não vai acontecer você utilizando só um celular, por exemplo, e sem trabalhar muito. Não, você vai ter que ralar muito e as coisas não vão acontecer do dia para a noite. Então, assim, a PLR não é fraude. Mas a forma como as pessoas divulgam o PLR, isso pode ser uma fraude. Porque eu não posso prometer que você vai ganhar 100 mil reais, 50 mil reais por mês. Ok? Eu não posso fazer isso porque eu não tenho como te garantir. E eu acredito, inclusive, que a maioria das pessoas não conseguem atingir esse nível. Ok? Então, assim, a PLR não é fraude. Você pode vender esses produtos sem nenhum problema. Mas a forma como vendem ou divulgam treinamentos e cursos de PLR, isso sim pode ser considerado uma fraude porque estão prometendo sem nenhuma garantia de entrega. Então é isso. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, clica aqui em gostei. E também se inscreve no nosso canal para receber mais conteúdos como esse. Eu sou o Lucas Cruz, fico por aqui e te vejo nos próximos vídeos.